No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Por volta das duas e meia da manhã, a Brigada Militar de TAPES foi acionada para atender uma ocorrência de colisão contra um veículo que estava estacionado em frente ao mercado M.M. Rodrigues, na avenida Assis Brasil, em TAPES. Antes mesmo da polícia chegar no local, o motorista do veículo Corsa, de cor verde, com placas G.S.Y. 5806, de Caxias do Sul, envolvido na colisão, fugiu, não sendo encontrado. Populares afirmaram na nossa reportagem que vira um motorista em estado de embriaguez e transtornado, informação não confirmada até o fechamento desta edição. Em conversa com nossa equipe, o proprietário da caminhonete Fiat Strada falou sobre o ocorrido. Ele parou ali devido à batida de um Corsa na traseira da caminhonete, onde ela colidiu com a parede e rodopiou por um perante poço. Ele fugiu. Inclusive a Brigada saiu atrás dele e não conseguiu pegar. O prejuízo ele vai ter que pagar, né? Porque ele estava errado, estava alcoolizado. Isso ele vai ter que pagar. Obrigada. 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 Obrigada.